Pode parecer que eu não esteja bem Tentando caminhar onde eu consigo ver Pode parecer que tudo ande mal Mas vejo pela fé o que Deus preparou Ele quer que eu seja forte, corajoso Guarde o meu coração Sua promessa em minha vida É bem-vinda Sei que estou segura em Tuas mãos O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história Caminhar de glória em glória Estou seguro que nada me impedirá O que meu Deus vai fazer Vai me dar uma nova chance Ser comigo a todo estado Estou pronto pra receber Ele quer que eu seja forte, corajoso Guarde o meu coração Sua promessa em minha vida É bem-vinda É bem-vinda Me dar uma nova chance Me dar uma nova chance Eu vou crer Vou confiar Que o melhor Meu Deus fará Eu vou crer Vou confiar Vou confiar O que meu Deus fará Ser comigo Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Eu vou crer 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 Eu vou crer